Fala aí moçada, Tomás de Roto na área hoje pra mostrar pra vocês uma realidade, cara, triste. Bairros arborizados assim, ó, onde originalmente tinha o Mata Atlântica e agora tem seres humanos e gatos, por exemplo, as pessoas ainda associam esses animais aí a ratos, tem medo, não sabe o que que é, e acabam matando esses animais que inclusive ajudam a controlar roedores. Eu tô falando, gente, tô falando dos gambás. Ó galera, infelizmente esse animal aqui, ele aparente ter sido morto aí, numa paulada, alguma agressão aí, as pessoas matam muito pensando que é um rato, cara, e eu tava preocupado aqui, a gente ia descobrir junto se era uma fêmea com filhotes, mas ó, virando aqui a gente vê um macho. As fêmeas, elas carregam os filhotes numa bolsa aqui, né, então esse animal, ele poderia ter filhotes, mas no caso é um macho. Então é isso, aqui ó, um triste exemplo do ser humano não conseguindo interagir com os animais que viviam nessa área antes dele chegar, né, às vezes a falta de informação, a falta de conhecimento, acaba trazendo aí, transformando cenas como essa numa rotina nas grandes cidades e até mesmo no interior, infelizmente. Então vamos passar o conhecimento, tem outros vídeos sobre gambá aqui no meu canal, dá só uma olhada, tem resgate do gambá aí, é, pra gente aprender um pouco mais sobre esses animais e difundir o conhecimento pra que situações como essa aqui, ó, não voltem a ocorrer. Tá certo? Valeu, Tomás Giroto na área, desligando.